Fica Fala com Veneza Nunca se falou nisso em televisão, pois não? Nunca se falou nisso em revistas? Eu acho que, não sei, acho que não, isto não Acho que não, já se deve ter falado Entre muito boa gente Não, isso, aliás Só se isso justifica Elas caírem ao teu colo E aleijarem-se Sim, a fama, mas isso depois atrai Também é capaz de afastar Mas também atrai muita gente Estamos a falar do quê? Eu vou dizer Ah, eu sou balança, já tinhas dito Não, este homem que está aqui à minha frente Eu não tive a oportunidade de ver Nunca tomámos banho juntos, ao contrário de colegas meus Que já tomaram banho comigo Isto em questões profissionais e cada um no seu chuveiro Sim, cada um no seu chuveiro Mas por acaso não aconteceu Nós não dormíamos em quartos próximos Partilhámos hotéis Era aquele barulho que tu ouvias? Sim, sim, eu ouvia Era assim, arrastado Tipo âncora Olha, olha, o Aldo acordou Este homem que aqui está Tem um Um pênis De proporções Bíblicas Eu Como dizem os offspring I'm pretty fly for a white guy Exatamente Ele é muito fly para um white guy Tem uma pila De facto Uma pila aí Vamos chegar ao sério agora? Espera Deixa-me fazer a introdução E essa palavra introdução é preciso ter cuidado quando se fala da tua pila Epá, eu nunca vi Mas já reparei pelo enxumaço Em determinadas circunstâncias É a forma como estás sentado Que aquilo se destaca Há um volume que foge do normal É um SE gigante É um SE gigante Como já não se faz A minha pergunta é, Aldo Fui feito em Angola Pode ter sido por isso Tu foste Fui feito Nasci cá, mas fui feito lá Não sabia Não sabia Mas não tens ligação nenhuma assim Para além anatómica Não Da ligação anatómica que tens Não, vou lá Sou super branquinho Sou alto, magrinho Olhos azuis Portanto Sim, sim, de facto E então Tens a pila, de facto, muito grande Fora do normal Epá, é um facto Não vamos camotear Está à vista de quem quiser ver E Por acaso não está Quando é que reparaste Tinhas a pila Um pouco maior Que a dos outros meninos Não sei Quando A mim estava tudo bem Comigo estava tudo bem Os outros é que estavam um bocadinho Não faço ideia Tu gozavas com os outros Não Vocês têm a pila Não, não O facto é que eu nunca olhei muito para aí Quer dizer Normalmente falo com as pessoas assim Mas espera aí Mas tu quanto reparaste Foi alguém que me disse Foi alguém que disse que essa pila não era normal Foi alguém que me disse Não era uma Eu não A verdade é que Provavelmente quem me disse Normalmente Devem ter mais contactos pilas do que eu Sim Naturalmente Sim Porque eu já Eu joguei futebol federado Foi militar e tal Mas há anos Quer dizer Eu já Mas espera Mas tu também vem Mas tu tomavas bem Com o pessoal E há sempre aquela Mas éramos teenagers Quer dizer Mas quer dizer O que é que isso tem a ver Não faço ideia Com teenagers tu Lá está Tu não queres Nós tínhamos uma parte do texto Tínhamos uma parte do texto Que falava disso Na peça Em que estar a olhar para as pilas dos outros Mas nós mesmo sem querer ver Há ali um Não é Então passamos a E depois há uma pila Não sei Tu achas que se tiverem só um ou dois gais É mais normal olhares Ou se tiverem vinte Se tiverem vinte Estás ali à conversa Ah não sei o que Devias ter passado a bola Vês umas cenas à banana Sim E passam Toda a gente E passa Vês umas pilas Assim à banana Mas pessoal Agora imagina que estás Tomaste três gais Epá estás a falar com o gajo Ah no meu Na minha altura Atenção uma coisa Nessa altura Ainda O hairstyle era diferente Havia gadelha Pronto Isso também esconde Também era um bocado Não era igual Ok Mas lá está Mas mais uma razão Portanto enquanto os outros Só vias uma cabecinha No meio da gadelha Não via nada Tu tinhas o pescoço Tanto fora Eu não sei Mas eu faço Eu não olhava Mas tu olhavas para isso Não olho O estilo maluco beleza Continua na moda